Moleque eu to como? Eu to como? Nossa senhora Sonic Frontier Seguinte rapaziada, eu falei tanto desse jogo né? Falei tanta bosta desse jogo E eu to com ele aqui agora Eu gastei 300 reais? Fica ai a seu critério Descobrir se eu gastei ou não Só leva em conta que o jogo não lançou ainda Eu vou começar um novo jogo aqui só pra Pra falar com vocês né Eu não vou dar spoiler ainda nada, vou pular todas as cutscenes Eu nem vi as cutscenes ainda Primeiro eu baixei Nossa senhora começou muito rápido Ai caralho Isso aqui pra quem não sabe é um Emulador de Switch, os jogos de Switch geralmente Vazam antes, eu não sei porque isso acontece Mas acontece, enfim vazou o Sonic Frontiers E eu to jogando porque eu não sou bobo nem nada O foda é que os controles são Meio trocados, mas foda-se Ai caralho Enfim, eu to jogando o Sonic Frontiers Aqui antes do tempo, eu não vou dar Spoiler nem nada, é de cutscene Ou de história, ou enfim Eu só vou correr aqui e descobrir o jogo O jogo ta em português, isso é muito foda Realmente tem a tradição em português Essa daqui é a primeira fase, eu já joguei ela Eu comecei um novo save, como eu mostrei pra vocês E essa daqui é mais que uma fase Mais uma fase teste mesmo Tipo, só pra você descobrir o jogo Deve ter alguma coisa relacionada com a história Que eu não vi ainda, mas enfim Quando o jogo não lançar vocês vão ver aí Eu também, ó tem um, ai, tem um Red Ring ali que eu quero pegar Eu peguei os 5 Red Rings velho Essa fase é muito besta E é, acabou a fase Esse é o Sonic Frontiers A primeira fase do Sonic Frontiers no caso Eu peguei Rank C velho, eu não cheguei em 43 segundos O foda de Switch é que, que nem eu falei Os controles são trocados né, então isso é meio paia Quando eu tava jogando pela primeira vez O jogo tava dando umas crachadas Mas eu dei umas configuradas aqui e eu acho que Eu acho que já melhorou Nossa, o jogo tá a 4 FPS Mas é normal, tipo Depois da cutscene Ele fica muito lagado, mas depois ele volta ao normal O jogo ele tá bem feio né, mas é porque É um emulador, então Normal Vou olhar em volta aqui, pá pronto, estamos no Open fucking world Esse daqui é aquele mundo Ah, controladores no chão Esse daqui é o puzzle A partir daqui eu não fiz mais nada Porque eu passei a primeira fase e não encostei mais no jogo Esse daqui é os puzzlesinho né Acredito eu Tem que... Caralho, que puzzle pica Ganhei essa fruta Pronos Island Eita Concordo desafio, revela a área ao redor do mapa Após revelar a área do mapa, ajuda a localizar guardiões, portais Foda-se, deixa correr, me deixa correr, puta que pariu Cara, que louco velho E você olha pra cima e não tem aquelas bosta daqueles rails voando Mano, isso é muito doideira Eu acho que tipo ele não renderiza, tá ligado? Um parkour que eu quero fazer Ai Me matei Nossa senhora, eu quase me matei Foi Peguei um coração Eu não sei exatamente pra que isso serve ainda O que é isso aqui? Simulador Ih, meu jogo travou Pô, meu jogo crachou realmente Não parou de crachar, mas Nada que um reboot não rezou Eu tô level 1 em tudo ali É meio triste Porque eu meio que acabei de abrir o jogo Eu não sei muito bem como que eu upo Pra level 99 Mas é... Esse daqui é o simulador Que é... Acho que toda vez que eu for aprender alguma coisa nova Eu entro nessa bosta aqui E daí eu... Eu meio que aprendo a fazer o que eu... Preciso fazer, né? Isso é legal É tipo aquela aba do Sonic Generations lá Tipo, que toda vez que você entra numa... Uma fase que você precisa tipo Sei lá, de light speed dash Você entra meio... Você vê o Sonic fazendo Ataque direcionado É só... É basicamente um home attack Só que você não precisa pular Pra dar o home attack Isso é legal até, mano Não dá aqueles B.O. de... De misturar com o double jump Pá Ai Nossa, achei que eu tinha perdido Beleza Esses coraçãozinho Eu não sei se é pra tipo Liberar a skill Porque eu sei que tem... Que tem a skill tree, né? Eu não sei nada, cara Não sei nada Tipo, eu acho que já falaram Pra que que serve essa merda Mas eu não... Não sei até agora Ok, saiu o goblin do chão Mais três goblin do chão Puta que pariu Goblin é foda O goblin robótico Que que é isso, man? Que que é isso, man? Vem aqui então Eu vou te comer na porrada Filho da puta Olha o seu... Ai, caralho Se eu continuar apertando Ele soca Ó Nossa Caralho, eu sou muito foda, mano Olha esse daqui O bagulho do Sonic Heroes Legal Sonic Heroes não, né? Acho que todo jogo do Sonic tem essa bosta Mas eu lembro do Sonic Heroes O que mais que eu posso fazer aqui? Vou chegar ali perto Meti um socão na caixa Tô nem aí Eu acho que pra quebrar a caixa Você não precisa nem socar Eu acho que você só chega perto da caixa assim E... E ela quebra Isso é doido, né? Peguei uma outra fruta Ai Tem que dar o Lightspeed Dash aqui Como faz? Oxi Geralmente é B, né? Os botão é trocado Acho que o Lightspeed Dash na real é uma habilidade, né? Será que eu não tenho? Porque eu sou pobre Que que é isso, boy? Ninja Eita porra O que o que tá fazendo aqui, mano? Vai pro Fortnite, porra Trave a mira Como que... Eu tô... Eu travei a mira? Acho que sim Ó Pega Eu tenho que desviar Ó Caralho, pega Isso aqui é só ver no trailer, ó Isso aqui é Mechanics Nossa senhora Eu amassei você, velho 21 de combo Esse robôzinho aqui foi de Drake e Josh, mano Peguei um bagulho que liberou outro bagulho Muito foda Ó, eu só encosto no bagulho e ele quebra Ah, meio foda-se, né? Vou pegar mais aquele coraçãozinho ali Ui Peguei O cara tem muito coração, né? Gira a estátua para abrir o portão Ah, o que que eu tenho que usar? Aquele... Aquele... Aquele ventinho Mas como que faz? Y gira Ah não, é só... Beleza, só girar Olha a mãozinha do Sonic Deu um tchauzinho Será que eu tô perdendo alguma coisa? Porra, eu já não consegui usar o Lightspeed Dash ali Que precisava usar Eu não sei se eu não descobri o botão ainda Mas eu acho que não Eu não sei fazer aquele bagulho... Do ventinho Eu não sei se é mais pra frente no jogo também São muitas perguntas, velho Eu quero chorar Isso que é o foda de jogar o jogo antes de todo mundo, mano Porque não tem guide Não tem porra nenhuma Aí o bagulho é descobrir por mim mesmo, né? Se eu estiver fazendo merda Eu descubro da... Descubro da pior... Piorara! Se eu estiver fazendo merda Eu descubro da pior maneira possível Como é que eu subo ali em cima, velho? Eita! Ó o Dope Dash! Eita porra! Eu tenho que pular duas vezes Eu tenho que pular duas vezes e segurar Pula duas vezes e segura E? Cyberloop! É isso! É isso! Caralho, é isso! Eu tenho mais um ponto de habilidade Ué, eu não consigo desbloquear Ah! Três pontos de habilidade Tá, eu seguro o X Uou! Que da hora! Eu vou circular isso aqui Ai, que legal! Eu liberei a outra parte do mapa Eu não tô entendendo esse rolê do mapinha, velho Ih, tem uma esmeralda! Tem uma esmeralda Eu consigo, tipo, dar... Marcar no mapa? Onde é que eu tô? Como é que eu vejo? Onde é que eu tô? Esse sou eu? Eu acredito que esse vermelho sou eu Eu tenho que ir pra cá Aqui tá a esmeralda Só que tem meio que um vácuo aqui Isso é meio pica Nossa, mano, ué Esse clima de chuvinha tá me pegando muito forte, tá? Uh! Cai no ar! Foda-se! Nossa, me fudi! Que bosta, hein? Eu acho que toda vez que eu morro meu jogo cracha Isso é meio paia Pressione L perto de uma fileira de rings Então é assim que dá o Lightspeed Dash? É com L3? Porra Que não é um crashzinho que vai me impedir de zerar essa porra Eu quero testar o Lightspeed Dash, velho É com L... T? É com LT! LT não, L3 Então, antes de acabar esse vídeo, né? Que esse vídeo é meio que nada com nada Eu saio andando na porra do jogo Eu queria deixar umas coisas meio... Meio claras aqui, né? Que eu falei tanto... Tão mal do Sonic Frontiers E... Agora eu tô jogando ele, enfim Muita gente me trucidou naquele vídeo que eu fiz Xingando o Sonic Frontiers por causa do preço e tal E assim, eu queria que vocês entendessem o bagulho É meio simples, assim... Não é muito trampo de entender Que... É meio que a minha opinião, tá ligado? Assim, eu não te julgo se você é um puta fã do Sonic E tem tipo oito anos assim E é só isso que você se importa na sua vida E seu pai vai te dar o Sonic Frontiers se você pedir pra ele Tá suave, foda-se Assim, eu não respondi nenhum comentário Eu só printava o seu comentário e mandava pros meus amigos e eles davam risada A parada é que tava virando um bagulho meio que assim Como se eu odiasse Sonic E como se eu nunca tivesse jogado nada de Sonic Só tivesse fazendo por hype e não sei o que Amigos, tá abrindo minha Steam Eu tenho literalmente todos os jogos do Sonic Assim, eu não tenho que provar nada pra ninguém Mas se você falar pra mim que eu não gosto de Sonic E que eu nunca vi nada sobre Sonic, amigo Você tá literalmente deletando os últimos doze anos da minha vida Isso aqui não é uma competição pra ver quem é mais fã de Sonic É só você ter a cabeça e entender que eu... Não é porque eu gosto de Sonic que eu não posso falar mal do jogo E eu nem falei mal do jogo Eu nem sabia se o jogo ia ser bom ou não Aquele vídeo eu vou ser honesto Eu passei um pouco dos limites Eu xinguei muito Só por causa de um fator específico que eu não gostei do jogo Que foi o preço E realmente Eu ainda mantenho a minha opinião 300 reais Meus dois ovinhos careca Meu jogo crachou de novo Sou de boia N.O. Só esclarecendo pros todinho Né Que comentaram naquele vídeo Eu não te julgo Porque eu já fui assim também Eu vi alguém xingando o Sonic E eu queria que Todos os bens daquela pessoa Fossem tiradas dela Obrigado pra todo mundo que entendeu Aquele vídeo na real Teve Acho que mais pessoas que entenderam o meu ponto Do que pessoas que não entenderam Mas aqui geralmente a gente acaba lembrando só das pessoas que Não entenderam né Isso é meu pai Porra essa aqui que eu tenho que fazer aqui Eu tenho uma engrenagem Tá eu preciso de outro boss Ah eu tenho que derrotar esse bicho agora Pegar outra engrenagem dele Pra eu ativar o O portalzinho Olha esse sound effect parece do Sonic Riders Ah LR para esquivar Nham 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 Destruir um Beleza Eu vou de novo Foda-se Sem respeito nenhum Sem respeito nenhum Vou socar você Sem respeito Sem respeito nenhum Ué mas que chefe fácil do caralho é esse Ah Nossa senhora eu fui mandado pra muito longe Não 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 morri Meu jogo vai crachar Não 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 Porra uma palhaçada Tá eu vou tentar jogar do jeito safe aqui Peraí acho que da pra eu Opa Acho que da pra eu Socar ele aqui agora Daí eu vou comer o Breguet Jones aqui É não Eu errei Eu vou comer Nham Funcionou Ué funcionou ou não? Não sei Tá É só ir com o carro Ai nossa Achei que eu tinha morrido Continuo com os meus 50 anéis 69 Agora eu quebro a sua cabeça seu estranho Ai 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 Não 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 Tem como dar esquiva né Mas eu não peguei o rolê da esquiva ainda Beleza Ah aqui foi Aqui você foi De Jake and Drosh Beleza peguei mais uma engrenagem Cê que manda meu crio Ai bota minha engrenagemzinha aqui Bagulho acende ali em cima E tchau pra quem namora É outra fase do cyberspaço agora Cyberspaço Eita Execute as ações em sequência Puta que pariu As R isso aqui Turbo aéreo Ah mas isso aqui eu já sei fazer pô Quem ensinar o padre a rezar a missa A sky is in the air Esse daqui é o que tava Que o povo tava jogando lá no Aquele evento lá né Mas puto essas música cantada Não me desse legal véi Bom pelo que o mano me falou Essas crachadas que meu jogo tá dando É a instabilidade do próprio emulador mesmo Então é só com a atualização do emulador Ou da rum do jogo sei lá O jogo fica suave Porra tenho que me acostumar Com esses botões trocados ainda mano É gostosinha a música mano Ai não peguei o Red Wing Que pecado Porra eu me joguei no espaço Eu não morri Beleza perfeito Quer dizer eu morri mas não apareceu aquela tela lá Então eu jogo com o cara show Perfeito Uh Beleza Check pointzinho Ó o Red Wing Peguei beleza Ah peguei todos Ué muito fácil pegar o Red Wing nesse jogo cara Caralho o Sonic parou ali no ar De um jeito muito anormal mano Acho que eu não Nossa rank D Ai Olha as beiradas do caos Nem fodendo Chaos Emerald Eu vou pegar Ah Tava com o vácuo lá Com o void Agora liberou a ponte Então o Cyberspace libera as passagens Pra Chaos Emeralds Faz sentido Bonitinho bonitinho Eu vou seguir reto e vou pegar Chaos Emeralds É a minha meta pra esse vídeo Ó Tá lá em cima Caralho que caminhada foda que vai ser What's this Ih deixei passar Foda-se Cocos Cadê o Cocos Quero a Esmeralda do Caos Então eu dou a chavinha pra Esmeralda do Caos Eu abri a Esmeralda do Caos com duas chaves Ideia Onde você guardou isso aí mano? Que risca Bom tá, aqui eu parei Aqui chega Eu tô passando já do que eu queria mostrar do jogo Obrigado aí Um bom dia Eu tô passando já do eu Pra cheater Eu tô passando já do que moro Com a tampa E aí Vou assistir Então eu vou assistir